A água tá forte, então já toma essa aqui E deixa eu vir pra cá E dessa vez eu tô aqui perto da minha casa E eu lembro que no último episódio eu falei alguma coisa pra vocês Sobre o cantinho dos escritos que eu estava construindo a minha casa Ainda estou construindo ela, vamos dar uma olhada Tá ficando já um prédio Tá muito, mas muito, muito grande mesmo Eu decidi que essa parte daqui, também naquela parte ali Vai ser o cantinho dos escritos, beleza? E antes de começar o vídeo, antes de falar o que nós vamos fazer hoje Eu queria falar uma coisa pra vocês Que hoje nós teremos 3 vídeos no total Eu não vou considerar o outro como um vídeo Mas, beleza, falando teoricamente Tipo, diretamente, são 3 vídeos, beleza? Então o terceiro vídeo, no caso, será 3 horas Beleza, vamos contar ele como terceiro Mas no caso do dia vai ser o segundo Ele vai sair 3 horas Eu peço que vocês passem no canal 3 horas da tarde Pra tá vendo esse vídeo, é um vídeo muito importante Então eu conto com a colaboração de vocês Colaborações, beleza? Mas enfim, então eu conto com a colaboração Ah, Ludo! Então eu conto com a colaboração de vocês, galera Era isso aí, o português tá afiado Todo vídeo eu começo com o português afiado, né? E galera, foi uma dificuldade Eu juro pra vocês aí pra mim vir gravar Eu juro Foi muito difícil pra mim vir gravar Porque eu não sei o que tava acontecendo no meu... No meu Java No caso, pra quem não sabe, o Minecraft ele roda no Java Eu não sei o que tava acontecendo Que tava bugando, velho Eu juro pra vocês, tava bugando tudo E deixa eu ver se parou de bugar Pera aí Vamos ver, pera aí O som... Eu não sei se ele parou de bugar, galera Porque eu não sei se tá com som e tal Tudo arrumadinho Mas enfim, eu arrumo isso aí Eu arrume isso aí certinho Talvez eu tenha que dar um corte Provavelmente eu vou dar um corte agora, ó Enfim, galera Eu voltei aqui Eu arrumei, beleza? Era o problema Eu tinha que iniciar o Minecraft Agora ele tá com o barulhinho Tudo certinho lá, ó O barulhinho da pedra quebrando Beleza? Tudo barulhinho certinho Por isso que eu tava quebrando a pedra Durante o vídeo Pra, né? Pra mim ver se... Se tava tudo de boa Eu não tava na brisa, na noia, não, galera Tava apanhalando criança, não Tava só quebrando a pedra Pra ver se tava saindo áudio, tá? Mas enfim Nesse episódio Como eu tava voltando a falar, né? Nesse episódio Nós vamos fazer o Pulverizer Pulverizer, sei lá É algo um pouco complexo Um pouco complexo de fazer Pra fazer ele A gente vai ter que explorar um pouco mais Ainda bem, né? Porque eu tava sentindo saudade de explorar Fazia bastante tempo que eu não explorava Então a gente vai ter que basicamente minerar Tipo, minerar e tal Ir atrás de algumas coisas E, tipo, provavelmente Eu comece mais a fazer algumas outras coisas No próximo episódio Que, tipo, seja o portal Essas coisas, por exemplo É... Bastante coisa que eu ainda tenho que fazer Que eu tenho que fazer um negócio Pra gente minerar Eu tava pensando na Miner Gun Eu tinha visto no vídeo No vídeo do Edu É, eu tinha visto no vídeo do Edu Que ele fez a Miner Gun E ela... Era algo muito, mas muito bom mesmo Pra minerar Pelo que eu vi pelo vídeo dele Tipo, ele dava uns tirão Que era pou, 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 pou E isso daqui, galera Eu juro pra vocês Isso daqui de minério E sumia, velho Sumia, 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 sumia Mas enfim Nesse episódio a gente tem que achar Steel É... Não é algo tão simples de achar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que é a minerar e tal Não é algo tão, tão simples de achar Mas também não é tão difícil E esse daqui é o Steel, galera A gente pega ele, tipo Vamos ver aqui, ó Pera aí Esse daqui... Nossa, tá o maior barulhão de água, né, velho? É o barulheira de água É... O Steel A gente pega a tal Não é desse bloco não Mas esse daqui é o Steel, tá? É... A gente pega ele do minerinho de Steel Então a gente tem que achar o minerinho de Steel Que, aliás, não é... Nossa Senhora, já... Então já toma... Nossa, a água tá forte Ah, agora... Então já toma essa daqui Já toma essa daqui que eu tô chegando E eu acho, galera Que Steel, ele fica no nível bem baixo E... Ele é um pouco mais escuro Aqui, silicone É... Coal Steel é meio complicado, galera Steel é meio complexo de fazer Deixa eu ver se a gente acha aqui Alguma coisa a ver com ele Porque, né... Como é treta, ó Molten Steel Do Tinkers É... Reinforced É... Block of Steel Steel Ingote É... Vai ser meio treta Da gente achar, mano Eu não sei se Steel faz normal Ou se a gente acha Eu lembro que minerando É... Eu já achei Steel uma vez E vamos ver quanto que a gente vai precisar de Steel Pra fazer o Pulverizer, galera O nome do negócio é Pulverizer Que a gente pode montar um monte de coisa com ele, ó Ele vai precisar de... De 1, 2, 3, 4 Steel, véi 4 Steel Beleza Não vai ser... Não vai ser fácil, né? Convenhamos que não vai ser fácil Mas... A gente consegue A gente consegue, galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma procurada E... Se eu achar Ou achar alguma coisa importante Eu dou um corte, beleza? Então... Ah, é, galera Voltei aqui E... Se liga só numa coisa que eu achei É... Achei não, né? Eu vi Eu até andei procurando tutorial e tal É... Pra saber como é que faz o Steel E eu acabei vendo que o Steel é muito treta de se fazer Mas olha como é que eu sou um jumento Se liga Pulverizer Aqui, né? Eu não sabia que tinha essa parte de baixo, galera Olha só Aqui mostra que a gente pode fazer com iron ele É... Ouro e vidro Então é super fácil de fazer esse outro negócio Eu vou subir aqui pra voltar Pera aí Antes de eu só fechar um negócio aqui E... Pronto, já fechei Eu tava com... Só na zona da zona Eu tava com o Go Chrome aberto, mano Porque eu tinha ficado perdido, tá ligado? Eu não sabia como fazer as coisas Então eu abri o Google Chrome pra mim ver Como é que eu fazia, no caso, o Pulverizer, né? Tipo, eu fui ver vídeos de outros youtubers e tal Fui ver algumas outras coisas E eu acabei vendo que era muito treta de fazer, mano Eu olhei assim, ó Mano, zoeira, véi É zoeira isso Não é tão treta assim, não É brincadeira É zoeira isso aí, véi Você tá... Você tá brincando comigo, mano Não é... Não é verdade dizer não, véi Aí, tipo Aí depois eu fui ver Que não era tão... Eita, pô Ai, meu Deus Ah, tava tomando de fome Nossa senhora Eu vi um barulho de esqueleto, véi Que tinha um esqueleto me matando Aí, tipo Aí depois eu vi, galera Que não era tão treta assim de se fazer Era muito fácil de se fazer Porque você pode usar ouro E é aqui que é a saída, né? É aqui que é a saída, beleza Ali embaixo era de onde eu entrei Aqui que é a saída É por aqui Aqui, achei Então É... Depois que eu pude ver Que eu podia usar ouro E, tipo Era super simples, tá ligado? Eu podia usar ouro E... E no caso, iron Então era super simples E o outro que eu ia fazer Eu ia usar steel E ouro E, velho, é muito treta, mano É muito difícil Então vamos vir pegando aqui Vamos ver se eu tenho algum iron Eu devo ter algum iron sobrando Eu tenho certeza, mano É impossível que eu não tenha um iron sobrando, véi Eu sou... Eu sou os tentation de iron Ah, tá, beleza Eu sou os tentation de iron, mano Se eu não tivesse um iron sobrando Vamos colocar ele aqui na fornace E com o negócio de duplicar Vai cair uns... Vai vir uns oito iron aqui Aí, ó Dois Aí eu descobri, galera Eu quis dizer que tá bem na cara, né? Oro e processing É... Ele é só pra... Ele é só pra, no caso, minérios Ele não serve pra outras coisas, beleza? Tipo, ele não serve se eu quiser multiplicar... Sei lá, mano Se eu quiser multiplicar qualquer outra coisa Que não seja minério, tá ligado? Que seja derretido Ele não serve Ele é só pra... Ele é só pra minérios No caso, que é o Warby e processing Também, se fosse pra qualquer outro tipo de coisa O negócio ia ser OP, velho Ia ser muito OP Mas, enfim Vamos pegar o ouro aqui É super simples de fazer o negócio Então, galera É assim a gente pega É... Coloca os... Os irons aqui assim em volta E... Coloca os vidros aqui também assim Bonitinho E... Peraí Tem uma coisa... Ah, tá certo Tá certo Foi porque deu delay no meu... Deu delay no meu craft Então é assim que se faz, beleza? Machine frame Agora nós vamos fazer Essa redstone aqui Redstone esse negocinho aqui Que a gente pega duas redstone É super simples Duas redstone aqui Mano É super simples de fazer o Pulverizer, velho Eu pensei que era uma maltreta, tá ligado? Pensei que era muito difícil, galera Mas é muito simples Então a gente pega aqui o negócio de redstone É... Falta o Cooper Deixa eu ver se tem um Cooper aqui Não, eu não tenho um Cooper aqui Mas eu tenho muito Cooper Que... Igual vocês viram aí no outro episódio É... Que eu... Ah, não Melhor Eu mineirei offline, né? Mas então Teve um episódio, galera Que tipo Eu tava precisando muito de Cooper Então eu fiquei precisando muito Mas muito de Cooper mesmo Eu tava ficando até bravo, velho De toda vez ter que vir pegar Cooper e tal E vim pegar Cooperstone Então acabou que eu peguei muita Mas muita coisa mesmo E decidi pegar toda uma vez Enfim Aqui a gente vai precisar de Cooperstone E madeira E iron, beleza? Eu acho que eu tenho o iron aqui na mão Eu tenho... Eu vou pegar um negocinho aqui também Vou pegar um desses aqui E... O que a gente precisa mais é de madeira, né? Beleza A gente precisa de... De três... Ah, só uma aqui já tá bom Já A gente precisa de três madeiras Ah, já tem tudo ali já, mano Já... Não tem nem dificuldade A gente pega aqui Coloca os Cooperstones assim É... A Redstone aqui E o iron aqui Ou vice-versa, né? É... É vice-versa, beleza E sai o pistão E aí, meu Deus do céu Eu fiz pistão a mais, cara Sou uma anta mesmo Beleza, mas tá bom Que... Sobrando, cara O que importa é ter, tá ligado? Sobrar é... É só consequência Ah, e falta esse negócio aqui também Que eu esqueci, mano É... Acho que a gente tem... Acho que a gente tem dois aqui Eu tenho quase certeza que eu tenho dois É, beleza Eu não tenho Eu vou ter que quebrar Eu vou ter que quebrar Até vir Então, pera aí, galera Vou quebrar aqui Até vir o negócio Ah, é, galera Voltei aqui, velho Foi demorado, mano Fala um negócio pra vocês Foi demorado pra pegar essas porcaria, hein, velho Foi difícil Mas, enfim Eu consegui aqui pegar tudo É... Agora é só fazer a nossa máquina Finalmente Caramba, velho Finalmente fazer essa porcaria dessa máquina Eu pensei que seria mais difícil fazer ela Mas só que foi até... Até foi bem fácil Então a parte mais difícil foi a... De pegar... De pegar as gravel, mano Então tá aqui Pulver Riser Aê, moleque Tá aqui Meu Deus do céu Galera, pra quem não sabe Com essa máquina aqui É... Eu vou poder queimar carvão E, tipo Queimando carvão Eu posso começar a fazer minhas coisas de nano Pra quem não sabe Esses aqui são os materiais de nano É... Os materiais de nano São as melhores coisas basicamente Tá ligado? São os melhores materiais e tal Dentro do game e tal É... Tipo Né? O que eu posso fazer São as melhores coisas, tá ligado? São as melhores coisinhas, mano Então, tipo Eu acho que são as melhores armaduras Eu sou uma das melhores Uma coisa assim, tá? Mas nano é muito forte Nano... Cara, nano é forte demais É muito, mas muito, muito forte mesmo Mas, enfim É... Aqui nós vamos precisar de fazer um negocinho assim, ó Que eu tinha visto Eu vi num vídeo E, aliás Eu também... Vocês também tinham me falado Muito obrigado, galera Vocês tão me ajudando muito Tipo, muito mesmo, tá ligado? É... Vocês me falaram e tal Como fazer as coisas Que, no caso É... Ali o que eu precisava de fazer Que eu esqueci o nome disso aqui, mano Ah, os cabos Pra passarem aqui por baixo Então, vocês me falaram O que eu posso fazer com esse cable aqui, ó Com esse cooper cable Só que eu vi que o cooper cable, cara É muito treta de fazer E esse glass É... Esse glass aqui Acaba até sendo melhor, ó Esse glass aqui Ele acaba até sendo melhor A gente tem que fazer Só que ele é mais complicado de fazer Ele faz com diamond dust Que a gente pega do generator Do generator não Do macerator E... Faz o negocinho aqui Silver dust Que faz com isso aqui Que eu não tenho a menor noção De como é que faz Meu Deus do céu, é difícil Meu Deus do céu, é difícil Ah, pulverizer de silver Ah, tá, beleza Não é nada difícil não É fácil, é fácil, galera É fácil É bem facinho Ou a gente pode fazer com esse Team Cable aqui Só que eu acho que eu vou fazer Com esse glass É... Glass Fibre Cable Ele é bem fácil de fazer Eu posso fazer ele no offline aí, beleza Porque, tipo Como é, né Como é um negócio meio chato Pra fazer e tal Eu faço ele no offline E trago pra vocês Já tudo feitinho, tá É... Então depois eu tenho que arrumar As coisas aqui Tudo e tal É... E eu acho que nesse episódio Nós já fizemos Nós precisávamos, né Que é o, no caso Pulverizer E, tipo Acaba que Eu não vou ter mais o que fazer No caso de máquinas Por enquanto Por enquanto Eu não vou ter mais muita máquina Que fazer Depois eu tenho que fazer Muitas outras máquinas Máquinas ainda Que são, no caso As máquinas necessárias Tipo, é... Pra transformar Pedra infinita E tal Essas coisas aí Vocês sabem Que, tipo Eu vou ter que fazer e tal Querendo ou não Eu vou ter que fazer no futuro Ou essas coisas e tal É... E vamos aproveitar Vindo pra cá Vamos ver se a gente acha Mais uma coisa pra lá Pra gente finalizar um vídeo Num lugar bem bonito, né Mano? Tem finalizar... Ah, meu Deus Isso é uma... Uma árvore de laranja, cara Uma árvore de laranja Aqui é uma... Uma... Ah, meu Deus Laranja É, meu Deus Orange É, laranja Ah, meu Deus Isso é laranja Uh! É, laranja Laranja é minha cor preferida Viu, galera Pra quem não sabe Minha fruta preferida é maçã Então se eu achasse mais... Ah, nossa senhora O que tem ali, velho Uou Olha só Que bioma no... Uou, que louco Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui É... Nós já conseguimos fazer Bastante coisa Na verdade Nós já conseguimos fazer O pulverizer Que é o que precisava de eu fazer Que é algo que eu precisava Muito de ter E enfim Nós vamos ficando por aqui Nesse episódio da Era do Futuro Eu espero que vocês tenham curtido É... Eu tava tratando mais com máquinas E tal Nesses últimos três episódios É... Nós não vamos mais fazer máquinas Eu acho Já acabou, né Agora fica mais livre Pra gente explorar E fazer as coisas necessárias E tal No modo de pé Que a gente precisa de fazer É... Por exemplo Mr. Rainbow What? What? Alguém abriu uma log block Alguém abriu uma log block Mr. Rainbow, mano Como assim? Mas enfim, galera É... Eu vou ficando por aqui No próximo episódio Eu acho que dá pra gente fazer Mais algumas coisas produtivas E tal Ir pra região Ir pra dimensões novas E etc Porque tipo É... Eu tenho que fazer de novo Meu portal pra Twilight Eu tenho que também fazer Eu tenho que também ir No caso Pra outra região Que é do Tropicraft Que eu já tenho um portal feito Então no próximo episódio Eu estarei fazendo isso daí No caso Eu estarei indo pra Tropicraft Prometido, beleza? Então vamos lá, galera Ficamos por aqui Espero que você goste desse vídeo É... Não esqueça de deixar seu like Seu favorito Me ajuda muito E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Um abraço E... Falouu... Fui... Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma